Já temos os campeões do Mitsubishi Cup, o maior rali de velocidade monomarca do país. Confira os resultados. No último fim de semana, foram definidos os campeões das cinco categorias da temporada 2020 da Mitsubishi Cup, o rali cross country de velocidade organizado pela Mitsubishi Motors. Disputada em rodada dupla das dependências do Autódromo Velo-Titá, no interior de São Paulo, a competição desafiou pilotos e navegadores de todo o Brasil. Por conta da chuva que caiu na região durante os dias que antecederam a prova, a lama e o piso escorregadio foram os protagonistas da etapa do sábado. Nessa primeira prova, os campeões foram as duplas Cristiano Rocha e Anderson Geraldi, na categoria ASX RS, Emerson Destro e Sérgio Avalone, na categoria ASX RS Pro, Ricardo Feltre e Ivo Maia, na categoria L200 Triton Sport R, Juliano Diner e Gunnar Duns, na categoria Triton Sport ER, e Wagner Roncon e Luiz Felipe Exel, na categoria Triton Sport RS. Para o navegador vice-campeão, Lorival Roldan, a prova foi muito desafiadora e difícil, mas no fim, a dupla conseguiu um bom desempenho e garantiu um bom resultado. No domingo, as 28 duplas de pilotos e navegadores voltaram para a pista para a decisão da temporada. A lama do sábado deu lugar à poeira e ao sol. O traçado definido para a etapa foi mais rápido, com velocidades superando os 160 km por hora, mesclado com curvas fechadas que exigiam muita técnica dos participantes. Para a Mitsubishi Motors do Brasil, essa foi uma temporada bastante atípica, onde foi preciso adaptar todo o formato do evento como forma de proteger os envolvidos, participantes e organizadores nessa situação de pandemia. Mas o importante é que no final tudo deu certo e foram realizadas quatro etapas bastante disputadas. A montadora garante que a realização da Mitsubishi Cup em 2021 está confirmada. O calendário de prova será divulgado em breve.